Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho E o que que aconteceu? Ah, você sabe, né? Você foi no médico, eu fui no médico lá porque eu tava com dor assim no meu testículo esquerdo, né? Aí a hora que eu entrei no prédio, ao invés de eu entrar na sala do urologista, eu entrei na sala de um rapaz que era advogado, você acredita? Não acredito, e aí? Aí eu não sabia que ele era advogado, fui falando, eu falei, ô moço, eu tô com uma dor no meu testículo esquerdo! Ele falou, mas eu sou especialista em direito! Falei, ô moço, vai ser especialista assim na casa do Carvalho, né? Mas, mas depois o senhor passou no médico, e a dor era o quê? Nada, Julieta, eu tô ótimo! Eu tô ótimo, Julieta! Sabe qual que era o meu problema? Cueca apertada! Fiz até uma sacanagem, Julieta! Não sei! Uma sacanagem! Tinha dois rapazes pra entregar uma geladeira! Olha, é o quê, Julieta? Aí o que você fez? Eles chegaram pra entregar a geladeira lá no prédio. Aí eles falaram assim, ô, o senhor sabe me dizer se o prédio Morada do Sol tem nove andares? Eu falei, tem sim senhor! Aí eles começaram a subir porque a geladeira não entrava no elevador! Foram subir, eu falei, moço, a hora que vocês chegaram no nono andar, você me liga! Dei meu telefone pra eles! Aí ele pegou e falou, eles chegaram no nono andar, eles me ligaram, Julieta! E aí? Aí ele falou, o que você quer, velhinho? Eu falei, eu quis dizer pra você que o prédio Morada do Sol é o doado! Ai, mas seu filho, o senhor fez os dois ma... Ai, Julieta, eu adoro as caras que você faz, Julieta! Eu adoro as caras que você faz! Ai, seu filho, mas o senhor tá bom mesmo? Ele tá fazendo até umas pegadinhas! Olha, o médico disse que eu estou liberado pra comer gordura! Por este motivo, Julieta, esta noite eu vai ter um churrasquinho! Churrasquinho do seu pinto! Que maravilha, um churrasco! Mas quem é que vai fazer um churrasco? Ué, quem? Eu, eu faço churrasco! O senhor sabe essa carne? Como não? Eu sei essa carne, sim senhora! E linda da linguiça! Oi? Já sei! Eu vou mandar uma mensagem pra Fernandinha pra ela ir no mercado comprar as coisas pra gente, tá bom? Nossa, vai mandar mensagem pra Fernandinha? Faça isso! Peça pra ela vir aqui a juntar a gente com o churrasco! Não acredito! Ela já tava vindo aqui, seu pinto! Ela já tá chegando! Nossa, que coincidência! Que coincidência! Que maravilha! Logo, logo a Fernandinha chega! Oi! Fernandinha chegou! Como é que pode uma coincidência dessa? Ela já tava vindo pra cá! Às vezes dá a impressão que ela tava ali fora esperando pra entrar! Não é verdade? Ai, gente! E aí, seu pinto, tudo bem? Tudo bom, Fernandinha? Fernandinha, nós estamos querendo fazer um churrasquinho, Fernandinha! Então, gente, eu vou lá buscar as coisinhas pro churrasco do seu pinto! E, seu pinto, o senhor prefere as carnes do traseiro? Eu gosto de traseiro! Eu gosto! Eu gosto de traseiro! Eu gosto! Maminha, o seu pinto gosta? Ah, pra mim pode dar duas! Duas! Duas já! Duas, maminha! E a pra seu pinto! Esse churrasquinho vai ser bom! Oh, vai ser gostoso! E tem, assim, algum outro tipo de carne que o senhor tem preferência? Qual? Hum, 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 sei lá, um franguinho! Coxinha, o seu pinto gosta? Ah, coxa, coxa, coxa eu não gosto muito! Mas eu boto uma pro lado, outra pro outro e como mesmo assim, né? Linguiça! O seu pinto quer? Ah, linguiça não! Linguiça? Não, linguiça não! Mas que maneira de vocês falar de linguiça! Já veio a Julieta com linguiça, agora você com linguiça! Eu vou morrer em linguiçado, ó! Olha! Eu adoro uma linguiçinha! Ah, eu acho que a gente tem linguiça aqui em casa, viu? Jura? Eu acho bom trazer do mercado, porque a linguiça que tem aqui em casa já faz tempo que tá sem sabor! Eu adoro um churrasquinho assim! Ah, e se você quiser, você pode vir comer com a gente! Ah, eu quero! Quer vir? Eu vou! Então, ó, eu vou no mercado rapidinho comprar as coisas e quando voltar, eu quero dar um beijo no senhor! Dois! Ai, o beijo! Ai, o beijo tá bom! Não, não! Quero dar mais dois! Ai, dois beijos! Resolvi! Vou dar três! Três! Nossa, minha filha, faz muito tempo que eu não dou três, viu? Ai, então eu vou lá rapidinho e já volto! Tá bom! Então é maminha, tostinha, carne do traseiro, ai, não posso esquecer! Ai, meu Deus, parece que esse churrasco vai ser gostoso! Ai, então eu vou aproveitar e fazer o arroz pra gente comer junto! Arroz! Eu pensando no traseiro, ela pensando no arroz! Quem será? Ah, o senhor quer que eu abra? Não, deixa que eu abro! Eu acho que ela não aguentou esperar e já veio me dar um beijinho, Julieta! Não aguenta, Julieta! Aaaaaaa! Ei, Subete, mandou a gente subir nove andares! Calma, gente, calma! É, vamos levar tudo da esportiva! Esse boleto aí é lenha pro churrasco, é?! Não! Esse aqui é pro Senhor levar na esportiva! Qual? Quem criança sabe aonde mora A notícia é só o começo O condomínio do tubinho já está indo embora